Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido as vossas mentes. Olha o que é isso aqui. De alguma sorte sejam corrompida a sua mente. A mente é o único meio eficaz de transformação. Você sente, primeiro você pensa. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você vai tomar uma atitude? Primeiro você pensa. Você vai agir? Primeiro você pensa. Por isso que Paulo, em Romanos 12, 2, diz Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A sua mente tem o poder de não aceitar esse jogo do mundo que seduz o homem porque a tua mente foi transformada pelo poder do Evangelho. Então a mente humana é algo incrível. Vocês já sabem, já ouviram de outros pastores e já ouviram dizer Tirar o povo do Egito foi moleza para Deus. É só descer o seu poder, mandou prago, pau cantor em cima dos caras e liberou o povo. Agora, tirar o Egito do povo nem Deus. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade, de livre-arbítrio. Eles não perderam a mentalidade de escravo e não incorporaram a mentalidade de povo de Deus. E por isso foram prostrados no deserto. Então, Deus não tem poder de mudar mentalidade. É uma decisão sua. Por isso que tirar o povo do Egito foi moleza para Deus. Mas tirar o Egito do povo nem Deus. Por uma questão de mentalidade. E a grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A mente dos incrédulos. Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos. Pela mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De sorte, que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, é na mente humana que se trava a batalha entre a fé e a incredulidade. Isso é coisa muito séria, meu irmão. O que você está recebendo de mentalidade vai determinar a tua vida cristã, tua vida em sociedade e tuas atitudes. E aí Paulo vai dizer nesse mesmo versículo. Eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Essa palavra simplicidade lá no grego é a plotes, que significa eu temo que vocês se apartem da retidão que há no Evangelho.